Música Presidentes do bairro Candial, boa noite Eu queria, antes de começar a minha fala, alertar que o candidato a deputado que está aí Na realidade ele é candidato a prefeito, mas ele não interrompeu Ele interrompeu o mandato de deputado Ele não concluiu o mandato, ainda restam dois anos Ele precisa completar a agenda de deputado dele para depois se habilitar prefeito Meu nome é Carlos Augusto, meu número é 43333 Eu quero falar também como testemunha do prefeito Carlos Magno Das ações sociais que ele executou Quando o prefeito em seu primeiro mandato Naquela época eu era um microempresário, iniciando, tinha uma farmácia Onde eu despachava, mediante ordens da ação social, medicamentos Ele atendia a comunidade estanciana completa Esse foi um precursor do que hoje chamam farmácia popular Então temos aqui um homem empreendedor, idealizador De um projeto que o governo federal adotou É o prefeito Carlos Magno Isso prova a sua capacidade de execução de ações antecipando ao tempo Carlos Augusto é do Partido Verde E o Partido Verde pede uma chance na Câmara Municipal Porque nunca teve a chance Com o número 43333 eu venho caminhando as ruas de instância Com o Lampião na mão O Lampião é um símbolo do iluminismo Que vem anunciar a Boa Nova A Boa Nova é a força do PMDB de Filadelfa Alexandre Que vai conseguir ajudar o doutor Carlos a administrar a instância Porque tem a força do governo federal O Partido Verde que vem vendo a realidade de instância Caminhando de rua em rua De bairro em bairro Cinco, dez quilômetros por dia Dois quilômetros por dia Tem dias de não poder caminhar Meu Lampião quebrou Eu caí lá na colônia Caí da moto Quebrou a lanterna do Lampião Estou esperando vir outra de São Paulo Neste íntegro eu estou promovendo outras ações E uma das indicações Como vereador Que irei fazer Que observo nas carências De emprego É a indicação da indústria Da reciclagem do lixo Que as boas ideias e boas ações Devem copiar É isso que na Câmara Eu irei fazer uma indicação Na Câmara Para que se leve ao prefeito Carlos Magno E ele executa a ação Meu número é 43333 O vice é Filadelfa Alexandre Jovem empreendedor do PMDB E doutor Carlos Magno Um prefeito que Vai ser prefeito A partir de janeiro Quando assumirá Tenho certeza disso Boa noite 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 Tchau, tchau